e estamos fazendo mais um vídeo aqui para começar então rapaziada vamos jogar o novo modo está lá só mais curtir filha então vamos mano só para avisar nesse modo eu tô morrendo tipo muito fácil eu consigo jogar esse modo faz ela eu tava jogando agora pouquinho eu vou gravar um vídeo tá ligado então vamos vamos ver onde esse bagulhinho chega meu irmão só tem o trem do trem deu tempo eu ia atacar o trem do trem então vamos então ficar logo em brasília e aí Eu nem sei jogar esse mundo. Vamos ver. Tira o jarro. Só para avisar, rapaziada. Eu não sei jogar direito. Só que não. Então vamos. Vamos lá com o sapato guardador. Vamos ver o rapaziada. Você diga. Não deu. Sapato guardador não é. Cadê os municípios? Vamos então. Ali tem lá alguma dita. Não, não é. Não estou achando as armas. Aqui, ó. Agora não é ganha. Vou tentar achar um maluco. Quero ver, mano. Cadê o meu cantão aqui? O meu cantão aqui. Olha que ela caiu, gente. O cara, meu irmão. O cara. E olha que eu acredito já é. Devemos. Garra. Quinto lugar. Sicher, né. Será que tem o maluco? O cara olha aqui. Canasहdem. Defiou. Salveu a pele dele Salveu a pele de coração Pode ser, rapaziada, não vai, não? Só no chão, não tá, não, girando o chãozinho Não, não, depois dessa, mamãe, depois dessa Depois dessa, mamãe, depois dessa Depois dessa, até o chãozinho, olha lá o carinho Só preciso de mais kit Deu ver Cadê o carro? 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 É isso, rapaziada. Ele falou.